Quem é o Abeladio Paí? O Abeladio Paí é o jovem receptor ou inventor da escritura negra africana Nwandonga. Na altura, com 21 anos de idade, nascido aos 15 de janeiro de 1957, numa família de 10 filhos, sendo ele o Kassouli e o único rapaz doutrinado no catolicismo. Nasceu na aldeia de Ngombe Luteta, no Baixo Congo, na atual República Democrática do Congo, num lar de um pai angolano e de uma mãe congolesa. Papá Simón Quimbango, o fundador da Igreja Quimanista, apareceu num sonho de Abeladio, chamou-lhe e incumbiu-lhe a missão a favor da África, dos negros em todas as diásporas da humanidade em geral. Nesta série, vamos trazer-lhe vários episódios narrados pelo diretor da Mandomba University, Sebastião Antônio Macadillo, que teve o privilégio de conviver exatamente 15 anos diretamente com ele. Em mais quatro anos, que antecederam seu contato, totalizam 19 anos, pois antes de reconhecer ao vivo, já tinha seguido o curso de Mandomba desde 1994, em Luanda, Angola. Neste primeiro episódio, o Papa Macadillo vai contar como foi o seu encontro com o Abeladio Pai.